Galera, eu só queria lembrar que temos uma novidade O Gameplay RJ agora está no Spotify Muita gente fala que só escuta os meus vídeos, né? E eu sei porque eu faço isso, assim Quando eu vou pro trabalho, vou pro Flow, né? Eu escuto muita coisa no carro E a gente sabe que o YouTube é uma porcaria, né? Pra fazer esse tipo de coisa Porque você quer deixar o Waze ali E quer escutar alguma coisa e o YouTube não deixa Então, ó, criei Você pode procurar Gameplay RJ no Spotify Mole ou link na descrição aí, segue lá E lá os vídeos, né? Os episódios vão sair sempre antes, tá? Eu mando pro meu editor de manhã Ele edita e já joga, tá ligado? Então, assim, se você quiser ver as coisas antes Sempre vai ter lá no Spotify Bota aí o trailer do 171, então Eu vou falando as coisas que eu já assisti Bora Tem dublagem em português? Brincadeiro É, não tá aqui pra gente É, acho que, né? É válido É válido Agora sim 171 Eles botam Caramba, tá legalzinho, né, cara? Tá, tá Vamos lá Beta Games Group, é seu estúdio Beta Games Group E a gente vê aqui, por exemplo Detalhes, né? Por exemplo, essa coisa aqui Essas gramas Os detalhes da rua Meio zoada e tal É, né? Que eles estão adicionando mais detalhes Vamos ver, os carros, os carros são todos brasileiros, né? Aí, o Porsche Cara, isso aí, para aí É, a luzinha piscando Bota ele no pão É Isso aqui, tipo assim, um gringo vê e pergunta O que é isso? O que? This is Brazil This is Brazil, né? Pior que na Coreia tem uns emaranhados de fios This is Brazil Tem aquele beco famosão lá Que tem um monte de fio passando, já viu? Que é tipo uma cidade de fios Nossa, não Uma cidade de fios Depois eu vou lembrar o nome Onde é que a gente passou, amor? A gente está voltando Depois eu vou lembrar o nome da cidade A gente está voltando do hospital, né? E aí, cara, a gente passou numa rua Que maluco, eu nem sei o que era aquilo Tipo, tinham dois postes, né? E aí, assim, no meio era o fio Mas era uma bagulha assim desse tamanho De fio enaranhado Era uma daquelas pontes A gente estava ali perto do centro cultural lá da Vergueiro Do lado... A gente está lá, meu Você acredita que o meu médico é lá no prédio que era o Boxer? É mesmo? É mesmo? No meu prédio? No meu prédio Cheguei lá, já tinha até cadastro Então Não, mas tem umas pontezinhas que atravessam ali Pra lá e pra cá Em uma dessas Assim, mas o fio Era um emaranhar tão grande o fio Que ele pesava E ele estava, tipo, quase na calça Não, estava bizarro É muito brasileiro Não tinha o tênis? Às vezes a galera joga o tênis, né? Não, não tinha tênis Aí tênis você vai ter que ir mais pra caieira, né? Você sabe o que tem dentro desses tênis? É Lute Lute? É pra pegar? Alguma coisa tem Aviãozinho, cara Pode escrever Ai, ai Bom, dá play aí Vai lá O mundo é vivo E você pode escolher como vai explorar o jogo Ai, para aí, para aí, para aí Isso é muito, cara Isso é muito brasileiro Isso é muito O supermercado dia Volta um pouco É O dia que tem essas promoções, ó É, na promoção Barilo tá barato Barilo tá barato Não, barilo aí também tá de brincadeira, né? Vai só Deve ser Renato ou Adria Então Tem que Entendeu? Barilo também, né? O cara tá Outro nível, né? É que os caras estão desenvolvendo Faz muito tempo esse jogo, né? É Tem que Corrigir a inflação Aí nos preços Na época que eles começaram Era outro preço Mas eu não sei se no mundo deles Vai ser real também, não Então pode ser o preço que eles quiserem É, pode ser o preço que eles quiserem Vai ser reais? Não sei Não sei se vai ser reais Esse já é o melhor É todo mundo bêbado de energético Da BGS, né? Vai lá, vai É, bêbado de sono, né? Mas você não acha que tá bem maneiro? Aí é o Tá bonito, cara Tá bonito Tá 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 maneiro Maneiro Assim, agora Isso aí é uma coisa de pular e tal Isso aí é novidade também nessa build Então Aí dá pra dar, né? Nesse parkour aí Tem que dar grau, né? Gente, nesse parkour em cima do Brasilite Tem que ter ali o risco dele quebrar Tem Tem que ter Não, tem que saber o que tem que ter Porque tem destruição de cenário Vai mostrar Isso eu achei bem legal Então, você correndo aí Corre aí Aí o carro Aí o pô E aí uma coisa que eu não sei Dá um pause aí, por favor Eu não sei se eles estão fazendo em alguma engine Eu não vi isso Eu não sei se eles estão usando É, então Eu não sei se é um real ou unit Ele não tava mesmo Ó, o Gilmar O Gilmar O Oliveira falou que tá muito fiel ao Sumaré Realmente nunca fui em Sumaré Mas, né Cidade de Sumaré Mas, por exemplo Isso é muito sim A minha avó tem uma casa que é no interior do Rio, né? É, que é na região dos lagos Na verdade, esse é o pé da aldeia E assim, o centro da cidade lá É muito parecido com o que eles mostraram aqui Assim, né? É as cidades pequenas do Brasil Que eles estão Que eles estão fazendo, né? Eles estão falando que Nova Iguaçu e tal Tem igreja Ah, não Tem que ter igreja É, lógico Pra praça Nessa cidade da minha avó lá A igreja sempre fica no lugar Central da cidade, assim Com muito destaque, né? É, aquele estilo cidade antiga É igreja Hospital Supermercado ali, né? Farmácia Supermercado Sorveteria Né? É, sempre tem sorveteria Lan House É um turístico ali da cidade É E a igreja tem na frente uma pracinha Ah, estão falando na Unreal 4 Estão falando No grupo do Facebook Disseram que é Unreal 4 Legal Tá, bom Aí isso aqui Essa área aqui também é uma parada nova Cara, olha que interessante A informação que eu encontrei aqui Com relação ao motor Realmente é um Unreal Engine 4 Mas antes ele usou um motor Chamado Blender Que muitos projetos Ah, o Blender 5 Blender Principalmente Pra fazer o 3D, né? É, pra fazer modelagem 3D Mas dá pra fazer a movimentação Também no Blender Entendi A tápla pode afirmar isso E eles migraram depois Pra Unreal Engine 4 Que é um motor bem robusto Legal Ó, o Daniel Santos mandou aqui Assim, curioso, né? Pro Daniel Santos A foto do avatar dele É a bandeira da Grã-Bretanha É Só que ele fala Eu moro em Sumaré Tá bom Então fala pra gente Como é que tá Se tá parecendo com Sumaré mesmo É legal ter isso, né? É muito interessante isso aí É que aquele negócio, galera É, muito jovens Assim que moram Ou sei lá Em São Paulo Rio de Janeiro e tal Talvez nunca tenham visto Uma cidade assim Que no Brasil, né? Porque são crianças ainda Não foram em vários lugares Mas Muito diferente Cidade grande Que a gente tá acostumado aqui Aí, essa parte toda é nova Né? Na demo que eu joguei Não tinha nada disso Não tinha essa parte de água Rio O helicóptero já tinha Foi, que adicionou Que é a polícia, né? E aí, ele andando aí Vai lá, pode continuar Tem que ter caixa d'água Forte leve azul Olha, cara Olha aí, os saltos Ah, bota aí Para aí Olha isso aí Olha a barraquinha do pastel Barraquinha do pastel Barraquinha do pastel Olha as pimentinhas, cara A pimentinha que eu adorei Esse negócio, cara Essa estufa aí Já é mais chiquitosa Onde, por exemplo As barraquinhas de pastel de feira Não tem essas estufas aí De salgado, não É quase um food truck gourmet, né? É, ó Lançaram o banquinho de plástico Sim Cara, muito pra isso que é legal Porque a gente não tem jogos Que tragam essa parte Da cultura brasileira Que aproxima, né? Porque assim, cara Porque assim, a cultura brasileira O nosso país é gigantesco Tem, porra, 500 anos aí Então a gente tem muitos detalhes Que são nossos, cara Essa das pimentinhas Cara, isso é muito nosso Pimentinha Olha o guardanapo E o guardanapo Aquele guardanapo que mais suja Do que limpa, né? É, até a embalagem de ketchup Que é amassada já Você nem precisa estar pegando Porque ela já é meio tortinha Depois que você come pastel Você usa esse guardanapo Você suja mais a mão Cara, será que esse jogo Vai ter aquele caldo de cana simulator? Lembra? Tem? Vai lançar ainda O caldo de cana simulator Não, pode ter Porque a gente vai ver aí Que você vai poder ter profissão Você vai poder ser criminoso ou não E aí, aí, beleza Barraca de pastel Eu continuo aí Aí, para aí, para aí Aí aqui a gente vê O minimapa, né? Com coisas, né? Normal e tal E aí a gente vê Que você vai ter opções Na hora de interagir com os NPCs Você pode cumprimentar ou Ofender Já tem isso Você tá encontrando o cara Primeira vez na vida Você já parte E aí, senhor? É, mas no GTA Tu chega já dando socão Na cara dos outros Até para você ter a liberdade, né? Você ter a liberdade Os GTAs Você sabe que os GTAs Eles têm esse comando escondido Nos D-Peds Sim, sim No D-Ped Ah, sim Desde o GTA Vice City Você pode apertar para cima Para interagir Não, você aperta para cima Para interagir positivamente Ah E para baixo Para interagir negativamente Só que esse é um comando escondido Não tem tutorial falando E quando passa alguém Por exemplo, você tá na rua Andando lá Com o Tommy Versary No GTA Vice City Aí passa lá uma mulher E sempre fala Alguém Fala alguma coisa Ah, seu traste Qualquer coisa assim Porque tem isso Né? Aí você pode Se você apertar para baixo Às vezes ele mostra o dedo do meio E se você apertar para cima Ele fala Ah, oi, beleza Eu lembro disso Lembrou, mais ou menos Lembro Aí vai Essa interação com o NPC Isso é uma novidade também Manda lá Nossa, compra o ouro Paraí, 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 paraí Não, falta Compra o ouro Comprou o ouro É demais É muito Brasil Traga a pessoa amada Em três dias É Muito bom Brasileiro Cara, muito bom Muito bom Isso aqui você vê Que os caras são brasileiros É claro É made in gringo Que é Brasil É demais Aquela ali É a caixa d'água Aquela forte leve azul Aquilo ali, ó Olha lá Tá lá a caixa d'água, irmão Tá lá a caixa d'água Tá lá a caixa d'água Tá lá a caixa d'água Vai lá Muito bom Ponto de ônibus Esse cara meteu o seu carro Mostrando também a interação Que você pode ameaçar ou assaltar Você mira o NPC Reage, né, e tal Matou o palmeirense Tornado alguém vulnerável As forças da lei Estão preparadas para Não, mas eles não podem usar A licenciada, então É verdade Ó, aí, paraí, paraí É a polícia A polícia quase Voa Olha o símbolo de lombada E aí tem ali Ah, faltou um bump ali Tem ali o símbolo de As estrelas, né Que vai ser bem similar As armas aqui, ó É, as armas As armas, ó Mas, ó, dá para ver aqui Que eles são reais mesmo Vai ser reais 3 mil, ó No bolso, pô Já dá para As bananeiras As bananeiras, claro As bananeiras E a parede de tijolos ali Sem reboco, né Sem reboco Sem acabamento também Puta, que atenção A detalhe, cara Aí o cara aí, ó Você pode se render e ser preso, né Ou então partir para a loucura Meu Deus Opa Platininha Nossa, meio G, cara A explosão É legal Fala, volta nessa explosão Que assim, de novo É, como eu já falei Eles são É É um estúdio com pouca gente Tem alguma coisa mais Tem uma questão de orçamento Você vê essa explosão Os pedaços do carro quebrando E tal Bem interessante É Vai lá É, é sim Aí esse helicóptero aí Ó, a animação melhorou ainda Melhorou, melhorou mais bem A animação comparada com lá Mais uma corrida Aí fugindo Aí, volta aí Vamos ver essa casa aí Essa casa tem vários detalhes legais Vai lá na casa Os interiores de casa Que eles vão povoar mais Que já está mais do que estava, né Ó, o filtro O filtro de galão O filtro de galão, né Só faltou ser um de barro, né Tem Tem Não na estrela O interior ainda é bem comum O filtro de barro, né O filtro de barro Minha avó tem A batedeira aqui Essa batedeira É a KitchenAid, não é? Essa aí está boa Essa batedeira aí Ó o armarião das casas Marabrais, ó As lojas Marabrais Que é boa Eu tenho coisa Loja Marabrais que é boa, viu Nada contra isso É Eles estão com a gente Loja Marabrais, ó Aí, ó Aí, ó Tem Não é possível Não é possível Onde? Eu não estou vendo Ah, sim, sim Aqui está Aqui, é Tem o adesivo de metro É verdade Verdade Aí, ó A geladeira eu for Vai, vai Aí derrubou o helicóptero Derrubou o helicóptero Legal É, bem no GTA mesmo, né Totalmente É o espelho, né Ah, sim A HUD é inteira A HUD Todos os posicionamentos A roda Acho que assim Se for bem aplicado Por ser brasileiro, né Ó, bolinha de futebol Confusão pode te trazer problemas com as gangues locais As gangues Tomando o narrador Orelhão, acho que hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é isso É, mas Ó Orelhãozão, ó No interior ainda tem alguns E funciona? Ainda tem Mas é pouco Está quase tudo extinto E você compra cartão de orelhão ainda? Pessoal do Sumaré Você compra? Você acha em banco de jornal vendendo? Rapaz O pessoal do interior aí que está assistindo a gente Ainda tem orelhão com cartão Porque acho que ainda no interior tem alguns lugares Então, mas você usa como esse orelhão? Eu acho que você compra o cartão Então, mas Os lugares vendem ainda Acho que no interior sim Eu quero saber Mas poucos É, e aí a gente vê aqui que, por exemplo Vai ter briga de gangue E você vai tomar território É Turf, né Isso aqui é um dos exemplos Você pode ver ali que tem umas caveirinhas E é tipo O nível de dificuldade Das gangues Tem uma missão ali, ó É, tem uma missão Matar os criminosos para conquistar o território Então, isso é similar com o que tem no GTA San Andrés, né Aquela É, e está bem similar também ao Saints Row Todos os Saints Row Você tem esse tipo de missão O GTA você também tem missão Principalmente no San Andrés Mas no Saints Row Qual que é o objetivo? É você crescer a gangue Saints Saints é o nome do grupo Da gangue principal, né Que vai mudando de personagem e tal E você tem que ampliar o território Em que os Saints atuam A presença deles no mundo ali, né Por isso que o Saints é como se fosse Todo jogo ele fala Ah, os Saints, os Saints Porque é como se fosse uma coligação mesmo Então esse tipo de objetivo aí Para você conquistar o território Mate 20 caras É muito comum no Saints Row Todo jogo você vê várias missões dessa É até meio repetitivo Mas é parte do jogo mesmo É mesmo? De graça? De graça? Não sabia Aí é novidade para mim também Mas é bom, hein Nunca mais valorar Até nos Estados Unidos eles tem que pagar Moedinha Cabininha, né É Better Call Saul ali, ó É Exatamente É atropelando Ai Explode aí Olha que boa a animação como melhorou Olha aí Tá bom mesmo Muito bom Diante de tantos inimigos Você precisa de um arsenal Para equilibrar Eu não esperava que o muro fosse Volta aí na destruição do muro aí Ficou maneiro esse Mas isso é um muro sem construir, né Porque na vida real E a É fino Parece fino É esse muro é aquele de Ah Não é que é concreto, né É, então São placas É tipo pré-moldado isso Placas, placas Não, não Volta aí, volta aí, volta aí Volta aí Que tem um negócio que também Que eu lembro porque Ó Para aí, para aí Não dá pra ver Vamos um pouquinho pra frente Que a luz tá muito forte A antena ali Aqui, ó Parabólica ali, ó Sim A lixeirinha que fica fora, tá ligado Da casa E aproveitando nesse recorte Ó a parabólica ali, ó A parabólica também Exatamente Parabólica Legal E agora as armas também, né Ó oitão Ele vai poder comprar E as armas vão ter Vai chegar com o mano Ó, ó, ó Para aí, para aí, para aí Olha o dentinho Traficante de armas É o dentinho Traficante de armas Olha, ele realmente Tem um dentinho É o dentinho mais pronunciado Então tava falando Que vai ter feira do rolo E provavelmente o personagem Também vai evoluir, né, David Tipo, você corre mais Ele vai ficar mais resistente É, é, pois é Espero que sim Entendeu? Que nem o Sanandros Exato Você pega mais habilidade Ele parece que é mais inspirado No Sanandros Do que todos os outros Exato, exato Vai, vai lá Um sete, uma lá A placa do carro É, a placa do carro Oitão 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 Nada como o brasileiro Escrevendo, né, os textos Existem diversas formas De conseguir Ó, o carro do gás O carro do gás Nossa Pior que tem tanta sidequest Para você ter emprego Para fazer assim É Pô, entregador de jornal Guys Motoboy É Entendeu? E aí você vai poder Uber Porque no GTA Tradicionalmente Você só pode jogar Ser policial Vigilante Motorista de táxi Ambulância E algum entregador de comida Né Agora aqui no Brasil Vai ter o gás É, não E assim São empregos legítimos Sim Né Eu digo Certo? Não, é que assim É muito coisa de interior Amor A gente tá morando Faz quanto tempo Lá No apartamento novo? Um ano? Dois? Dois Vai fazer dois Uns dois anos Quantas vezes você vê Um caminhão de gás Passando na rua? Nunca Não tem mais Lá no Rio tinha mais Era mais comum Mas também faz muitos anos Isso, né? Mas no interior é comum, né? Então Não, no interior é muito Lá não tem gás encanado Vocês do Butjão, né? Então, gente Então E ó Destaque ele para as caixas d'água Forte, leve e azul Ó E isso aqui parece ser Uma missão de tempo Porque tem ó 0,14 Lógico A galera quer fazer almoço, né? Você tem que entregar ali Não, e outra Se você não entregar Pode explodir Pode ser que rola isso aí também Que amor Pode sim Mas a pergunta é Você tem que dar o Butjão primeiro Vai explodir na casa De outra pessoa Mas fica aí a indagação Você tá ali Pegou o carro do gás Aí você começa a fazer merda Atropelar os outros Porque a polícia vem Se tomar o tiro no gás Explode tudo Tinha que explodir, né? Sim Tinha Tinha A polícia explode Você explode e vai tudo Muito bom Tem até um número do gás Ligou, chegou Olha ali a plaquinha Cuidado Objeto inflamável Olha o cuidado O detalhe ali Cara, muito maneiro Vai, continua aí Vamos ligar pra esse número Você pode escolher trabalhar duro Pelo seu dinheiro Pode trabalhar duro Ah, volta aí Volta aí A roupa dele Tá de motoboy Tá de motoboy, né? A roupa que tem aí, né? Esse colete É, o coletinho Ele tá entregando pizza É assim que chega a pizza Mas os entregadores hoje Às vezes nem todos usam esse colete aí, viu? É, não Varia Não, eles tem a mochilinha normalmente Quando é entregador de comida Mas ó, entrega mercadoria no destino Já teve mais de uma vez lá em casa Cara, olha só essas casas baixinhas com esses portões Sim Muito Brasil Porque isso é uma coisa curiosa do Brasil Que a gente E a rua Remendada A rua remendada e tal Que, por exemplo, quando a gente viaja pra fora A gente não vê isso, né? Não vê Porque as casas acabam sendo um padrão tudo igualzinho, né? É Aqui cada um faz do jeito que tá afim e tal É tão ser esporte, né? Isso bem Brasil, né? O fio pra lá, o fio pra cá, né? Ali no fundo, é o que? É árvore ou é... Ah, não sei Aquele negócio eólico Palmeirinho, ó Ah, não sei se é bagulho eólico ou não Não Tem até fruta quando você vai às vezes E isso é louco, galera É... O negócio do... De poste, cara Eu tô repetindo isso porque, cara Isso não é uma realidade de... De Estados Unidos, de Europa Não tem Não é, exato Pode ter só luz Só existe poste pra luz Esse poste, aliás, coisa de Brasil É Brasil isso, não tem Não tem isso É uma coisa que aproxima muito a gente, né? Do jogo Uhum Você olhar esse tipo de coisa Nossa, nossa E mesmo quem não tem essa realidade Quem cresceu no berço de ouro Cercado de pérola Identifica com tudo isso aí Porque tá no inconsciente coletivo Ah, é totalmente A gente nasce, a gente sai da barriga das nossas mães Sabendo que é tudo isso aí já É Não é verdade? É Continua aí, vai Pelo seu dinheiro Ou conseguir dinheiro De forma desonesta É O cara vai empurrar Aí, entregando a pé É não, aí tem o crime, né? Ah, é droga É droga também, né? A lombada Olha que animação Agora foi com animação Foi com animação As roupas, né? Você vai poder Vai ter que ter roupa de tiro Lógico Esse seria quem? O Mengão Fluminense? Tá parecendo atlético paranaense aquele ali, na verdade Ah, é esporte Aí vai tentar pra turnar os carros Não, volta ali na turnagem do carro Que tem o nome da oficina, eu acho, não? Esporte É Ah, no 24 horas Você é todo motivo Não tem o nome Cara Aí, eles estão fazendo que nem o GTA faz Que eles pegam os carros Mas mexem pra, né? Não ficar Vou falar, hein? Eu vou falar O quê? Já tem mais coisas que o Cyberpunk Ah, mas isso aí é muito difícil, né, cara? Aí Eu tava demorando, pô Tinha que falar Olha o carro rebaixado Que legal, cara É Olha aí A marca aqui, por exemplo, é Turner Turner Que seria Chevrolet É, não sei Pode ser Eu não sei A galera do Vissar de Carro Que carro é esse aí? Manda aí Que carro é esse aí Tá longe, né, a palavra Um Blazer Chevette, olha lá Porra, vai Muito valioso O cara Chevette não é carro mais brasileiro que Chevette O Rafa Max Tá falando que esse jogo Se passa em 2013 Talvez seja quando eles começaram Então é razoavelmente Recente Ó, vou fazer um comentário aqui Que eu vi aqui Tagore Yellow Ghost Thais morava do lado Da onde eu moro Sou do Jaraguá Jaraguá Tenho parentes que moram em Jaraguá Eu de pequena já morei em Jaraguá também Ah, é? Eu estudei em Jaraguá Caieiras é considerada Grande São Paulo já Não é tal ou não? Não, Caieiras já não é mais no município Já não é Grande São Paulo É, já não tá mais no município de São Paulo Que, por exemplo, São Bernardo Blazer Falou que é a Blazer Grande ABC Que é Grande São Paulo Considerado Né? O ABC tá dentro da Grande São Paulo Por isso que a gente fala Grande São Paulo, né? É Diadema Grande São Paulo também É... Caieiras é Grande São Paulo É? É Não é cidade É distrito de São Paulo É o Perú Isso Passa Isso, exatamente Exatamente Então é considerado Por exemplo, tem a cidade de São Paulo Que é aqui Aí a Grande São Paulo Pega o ABCD E acho que Caieiras também Eu não sabia que pegava Caieiras Eu acho que pega até Franco da Rocha Franco da Rocha E aí acabou É, aí acabou Aí é outra Um rolê nas ruas da cidade Chamando atenção por onde vai Olha a borracharia A borracharia, a borracharia, a borracharia, a borracharia Olha como destrói a parede com os tiros Ué 171 171 Ele tá bem em Saints Row com GTA Isso significa 171 Qual que é o crime? Procura pra gente aí, Mondoro Qual que é o crime? Porque o 171 é um crime Pra quem não sabe Você deve escutar a vida inteira Porque o 171 é o pilantra Eu acho que é o crime de estelionato Tá? É estelionato Pô, maluco Eu lembrava dessa O Ronaldo tá aí Então, ele tá na Steam já Que eu abri Inclusive no seu celular Que eu vi que tava lá Ah, é? Eu nem vi que você tava É E aí, mas não dá pra comprar, né? Nossa, você usou o stealth máximo O Toca do Elf falou Sou do Rio, mas de Cabo Frio Duas horas na cidade do Rio Cabo Frio é do lado A cidade da minha avó São Pedro da Aldeia Do lado ali de São Pedro Fui muito pra Cabo Frio também Porque Cabo Frio é uma cidade um pouco maior Tipo, é um pouco maior Mas tem 100 mil habitantes, né? São Pedro Tem menos Não sei quanto é que tem Mas tem pouco Então eu ia muito pra Cabo Frio Porque lá A praia de Cabo Frio É praia mesmo É mar São Pedro da Aldeia Do lado é Lagoa, sabe? Lagoa de Água Salgada Aí as praias de Cabo Frio São sensacionais, inclusive Sensacional Ó Gui, eu vi que você abriu aqui Não tem a data de lançamento Ainda exata E não tem o preço Mas vai Se não me engano Dia 17 vai sair um early Pra galera jogar Que vai ser só no Steam, né, David? Vai ser só no Steam, né? Não vai ser Agora? Desse mês? É Opa Vai sair breve aí Só que é só o computador Só no Steam Não, tudo bem Os caras falam de estelionato Furto, roubo Ah, o 5-7 que é a mão armada Muito bom É o... O 7 E ele vai sair pra PS4 também Tá pros consoles Xbox, Series XS E até mesmo Switch E a nova geração? Tá previsto aqui Nova geração, não? Nova geração sim Xbox Series XS One, PS4, PS5 Só que realmente Essa fase pré-alpha aí Vai ser só no Steam Até segunda hora Então, vocês falaram que é 2013, né? Que ele se passa É o ano que eles começaram A fazer o jogo? Então, não sei Talvez seja Talvez seja Sim, o jogo Ele tá em desenvolvimento De 5 a 7 anos já Ele teve muitas pausas Ao longo do processo Muitas pausas Algumas paradas Vão voltar Alguns desenvolvedores saíram Outros voltaram Por exemplo O Júlio Nib Que é o maior modder de GTA do mundo Ele que fez o mod do Iron Man Hulk Super Homem Ele é insano Ele entrou no projeto Um período e saiu Não sei se ele voltou Mas ele estava por um período É, mas agora Eu não sei Eles pararam Ah, não, não Desculpa Eu tô falando de 17 de novembro É novembro que vai sair Ah, é novembro Daqui o mês Tá Eu tô falando de 17 de novembro que vai sair Eu tô falando de 17 de novembro que vai sair